Você quer assistir os melhores animes, filmes e séries 30 dias sem gastar nada, 3 meses de Amazon Music, um limited grátis, isso mesmo, grátis, eu consegui o desconto do canal pra você. Link na descrição e no comentário fixo, aproveita que é por tempo limitado. Como conseguir o frete grátis na Magazine Luiza? Você não quer gastar com frete porque já é um gasto né cara, já vai comprar o produto, tem que pagar pra entregar na sua casa? Vou te ensinar duas formas de você economizar com frete, as duas são válidas até essa data, pode modificar? Pode né galera, tudo muda. Mas meu intuito aqui é ajudar vocês, se surgir mais um método, alguma coisa, eu vou trazer, então se inscreve no canal e deixa o like. Primeira coisa, pra você conseguir o frete grátis, fecha todas as abas do seu celular ou navegador do computador e abre pelo link da descrição. Você vai chegar nessa página aqui né, que eu sou parceiro da Magalu e você vai conseguir o frete grátis aqui galera. Tá vendo aqui na aba de cima? Você vai clicar pra frente aqui ó, olha, você vai andando, vai andando. Escalação, ofertas de 40% off mais o frete. Então não é somente galera, é o frete grátis, você vai ganhar também 40% em alguns produtos. Chegando nessa parte aqui, você vai digitar aqui galera, o nome do produto que você quer ou você procura aqui embaixo. Vou te dar um exemplo desse televisor aqui. Ok galera? Cliquei nesse televisor aqui, R$ 1.186,00. E eu falei assim, pô gostei do televisor, o preço me agrada e eu quero comprar esse televisor e eu quero frete grátis. Qual que é a primeira forma de você conseguir o frete grátis? Você vai rodar a barrinha pra baixo. Lembrando, não é todos os produtos que vão ter o frete grátis, ok? Vai depender do local que ele tá. Talvez esse produto tá próximo da sua casa, é algum vendedor X, vai ser o frete grátis. Dependendo do produto, ele tá lá em outro estado, ou é um produto muito grande, um sofá, uma cama, aí eles vão te cobrar um frete. Ok galera? Você tem que ir procurando aqui. Por exemplo, eu queria um sofá, não queria pagar o frete. Eu olhei, olhei, olhei e do nada eu achei um que não cobrava. Então você tem que garimpar isso aqui mesmo, ok? Exemplo dessa televisão aqui. Eu já sei que o frete é grátis porque eu entrei naquela aba. Mas vamos supor, como que você descobriria? Você clicaria aqui, calcular. Você coloca aqui seu CEP, ok? No caso eu tô colocando o meu aqui de Minas Gerais. Você coloca o seu aí. E vai clicar em calcular. Apareceu aqui galera. É frete grátis. Tá vendo galera? Frete grátis. Você consegue. Até 4 dias úteis. Dependendo da região que você mora, pode estar aqui 8 dias, 1 dia. Vai depender do tamanho do produto, do local que você mora. E também pode ser que te cobre o frete. Talvez você mora num lugar bem isolado do Brasil. Pode ser que te cobra. Pode ser, não tenho certeza. Pode ser que é um produto muito grande. Pode cobrar. Normalmente produtos grandes cobram. Então você vai colocar aqui e vai ficar procurando. Tem que garimpar, senão você não acha. Segunda forma de você conseguir o frete grátis galera. É você rodar pra baixo. Tem a opção de retirada na loja. De repente tem uma Magalu na sua rua da sua casa. Ou no shopping próximo da sua casa. O que você quer? Talvez você quer o produto rápido e não quer pagar o frete. Então você escolhe essa opção aqui. Ok? E você vai pagar ela depois de 2 horas. Você pode retirar na loja sim. Depois de 2 horinhas. Se tiver o produto na sua cidade. Você pode ir lá e retirar. Então vale muito a pena. Tem até um vídeo no canal que eu ensino como que faz esse procedimento. Galera, você comprou. Foi na loja. Que essa aqui é um celular. Na internet é mais barato. Você compra. Pega no mesmo dia. Não paga o frete. Vale muito a pena. Eu acho que essa opção aqui é uma das melhores. Retirada na loja. Então são essas duas formas aqui galera. Que você tem pra você retirar o produto. Depois que você fez isso. O que você vai fazer galera? Você vai clicar agora aqui em comprar o pedido. A televisão. Vai escolher se tem garantia estendida ou não. Continuar. Finalizar a compra. E pronto galera. Somente isso. Se esse vídeo te ajudou. Deixa o like. Se inscreva no canal. Que eu vou trazer mais conteúdos como esse. Até a próxima. O que? Valeu!